Super Minas com você junto a gente faz Super Minas com você junto a gente faz mais Estamos aqui na adega do Rio do Peixe, Três Corações Ó, saiu um premiado aqui, então venha logo comprar o seu Porque aqui só um está quente, hein? Vem aqui, ó, compra aqui no bar do Sefcar Aqui está quente, hein? Eu sou da sorte, três caras, meu bota era donão Já fez vários prêmios Nós aqui da Impina da Ração do bairro de Louresende Soltamos um Super Gira Minas no valor de mil reais Aqui é o Anderson, aqui do bar de areia do lado de coqueiro Saiu aqui mais um Gira Minas O Sebastião, eu falo aqui de Varginha Semana vendia um Gira Minas de mil reais Com esse é um zenalho prêmio vendido aqui Eu estou aqui todo sábado no maiolim das oito da manhã às oito da noite Falar comigo aqui na lotérica do Usário Eu estou aqui hoje até às seis horas da tarde esperando por vocês Premiei mais um Gira Minas aqui em Machado Agora eu premiei a Érica e fui para 17 premiação Venha você também aqui na capiceira da praça adquirir sua cartela e ser o próximo aí É isso daí, a equipe Garoto da Sorte soltou mais um prêmio essa semana Totalizando 40 ganhadores Estamos com o Garoto da Sorte, Matheus, pela terceira vez consecutiva Saindo a premiação de um mil no Gira Minas E dessa vez quem ganhou foi a Maria do bairro Nova Paraguaçu Eu sou a Regina da Papelaria Central em Nova Resende Vendi mais um título do Super Minas premiado O Lucas comprou e levou mil reais Essa semana nós vendemos mais dois prêmios aqui no Gira Minas Convido a todos aí para estar vindo comprar aqui na Banca do Rosário Já são 400 mil reais em prêmio Só aqui na Banca do Rosário Passando aqui para falar que eu comprei o Super Minas Cap na Banca do Rosário em Passos E ganhei mil reais no Gira Minas Ganhei mil reais e vim aqui na Banca do Rosário Estamos aqui na loja Alto Astral de Cabo Verde Para dizer para vocês que saiu mais um contemplado aqui na loja Completando assim 49 contemplados Comprei o Minas Cap na loja Alto Astral E fui contemplado com mil reais Eu sou o Laércio de Muzabim Estou aqui na Porta Bodeira até 16 horas Felicindo para vocês bons prêmios Venham adquirir o seu título comigo Sou o Ivair de Guaxupé Estou aqui em frente à lotérica Roda da Fortuna Venha comprar comigo Porque eu sou o pé quente, viu? Sou Ana Lúcia Sou de Guaxupé De frente à lotérica milionária Na menina do Rio de Janeiro Venha comprar comigo aqui na Praça Central de Juruaia Eu sou o Júlio Cantor Super Minas com você junto a gente faz Super Minas com você junto a gente faz mais Super Minas com você junto a gente faz mais Eu sou o Júlio Cantor Eu sou o Júlio Cantor Obrigado.